É melhor chamar o médico sim, Saelena, com essa tosse. A senhora pegou muita chuva. Não, Rosália. Eu... Eu só preciso descansar um pouco. Obrigada. Rosália, obrigada por tudo. Pode dizer ao seu amigo que ao que tudo indica ele vai vencer. Meu pai não conseguiu em vassouras o adiantamento com o que contava. Abelardo, acredite. Eu não devia ter entrado aqui. Eu odeio. Saia daqui. E não se esqueça de trancar a porta, a chave. As ordens são essas. Se inscreva no Brasil. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Com licença, Sr. Barão. Sr. Barão, tem visita para o senhor, o homem do banco. O conselheiro. Sim, senhor. Está na sala. Licença. Bom dia, Barão. Eu sei que é cedo, mas o assunto é urgente e do seu interesse. Como deve saber, o banco recebeu uma proposta em relação à sua hipoteca. Regina Ventura. O prazo para pagamento da dívida venceu, mas sempre podemos negociar. A minha intenção é nunca prejudicar um cliente. Não tenho como resgatar as letras. Para ser sincero, eu não posso sequer amortizar a dívida. Nesse caso... O senhor vai aceitar a proposta do Regina Ventura. Mas de modo algum, eu decidi estender o prazo para o resgate. Quando eu tiver determinado uma nova data para o vencimento, eu voltarei a procurá-lo. Eu não esperava. Eu estava certo de que... Mas por que, conselheiro, se para o banco não há nenhuma vantagem? Porque eu sei que a crise será superada. Eu confio na sua capacidade. Os meus respeitos à senhora baronesa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.